A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Performance. A turma de Iniciação Teatral da Unidade Samboro apresenta Gota d'Água Conference. Veja o escuro, bem gerado, grande, dois ordeiros! 5, 4! Estou pensando bem, né, Neda? Me conta! Por quê? É melhor eu saber que eu vou mostrar essa verdade de superar um lado de um amigo. Você perdiu? Lá vai! Já zão com a outra, vai no quarto Com o peito lá na casa da escola Beber, cantar no quarto Já zão passou a noite inteira Até o senhor não tá falando A aula do chute já sabe Que isso já tá bacana Falou o reforço do planejamento Mas o pilotão só pode ter mais de um ano Então E aí galera Olha, olha só Chiazão, Chiazão do Ribeiro Novo valor de MPB Promissor, todo um Depois do bota d'água Vai casar com a jovem Alma Vasconcelos Filha do grande comerciante Bem-feitor Creonte Vasconcelos Sim, senhor Vivo, é? Retrato no jornal Maravilha Sabe por quê? É o novo sucesso no samba Boa grande a tela Não sei, caramba Não sei por você Eu nunca fui de meter o PT Mas mulher, como o Jonas Não tem que se juntar com o homem mais novo Um velho mais do zero Mas mulher, irmã Homem de vento, como o salário de 25 Carou Mamãe, ela não foi, não ganhou Mas não dá o velho por quê? Também queimou Não falo de ser animada, gente Ela fez o coração de todo Deu a razão, dois filhos, estando e mesa Deu aquilo que tinha de beleza Se deu dez anos de vida Que momento satisfeito Deixou todo mundo energético Agora é isso que você tem de dizer Eu não falo que eu falo de gratidão É a lei da natureza Sucesso Sucesso Mais um Doce Boa seconda É claro Tem que comemorar Recomendado Você não é jornal? Xazão virou notícia De loteria, futebol de adolescinho Chuleta Eu sou chicleta Eu sou jigolo otense Que me chama de gazzetã Ele teve de tudo cada ano Mas um paulo como esse, nunca é igual, eles já são um bom mineiro, que suave, não veja pra ser troca, um brinde, um brinde ao único de nós, lascados e sem história. E tem mais, agora eu quero lhe mostrar, já dando com a cara do jornal, dizendo que ficou doido e vai casar, pode nas bancas, umas caixas, o jornal jogou nem bem saiu, de mim um tempo mudou, e nem olhar a cara dos caras, não pode assim, desse tamanho, mandando braço, enquanto ela, não é certo, tá? Mulher, não tenha medo. Não tenha medo, quer ver? Eu cheguei no bebê. Mas quem diria, a boneca, a pinta no dia, levou 10 anos pra compor uma noção, de repente, tá compondo toda a revelação, não. Onde a gente manda, ele é a meta e negativa. Já som de olimpera, novo valor de MPP, promissor, autor, do ex-jumbo, contratado. Vai casar com a chave em alma mais conserto. Fizido grande comércio de um benfeitor, pregunte mais conserto. Pegando lá, você vai ficar com a chave em alma mais conserto. Isso, vai abaixo. Pessoal, eu não sou de minha coração, mas quero que não vai entrar no assunto. Já que a gente ficou com a perida, deixa seu pai e pensa. Sua, essa mulher que você viveu junto, que não paga a casa faz seis meses. Essa mulher, não sei, vem, você quer ir lá no caminho. Talvez você até mesmo precisa de um amigo, mas tem outras que não é bom brincar. Ela dá uma curva essa sua vida. Tem gente de fora, pode me pegar com a chave. Eu estou só, vem pra minha vida. Não, mas minha esposa, você tá? Não sei, você sabe de você. Ela vai usar minha voz, eu vou abrir o ponto. Minha filha não vai casar a presença com essa mulher, você vai jogar de porra. Fica. Vou mandar de volta aqui. Que está na boa da cidade inteira. Gota d'água de jazão de oliveira. Gota, escuta, é o soma do jazão. Gota, escuta, é o soma do jazão. Deixe em paz meu coração Que eu bote até aqui de malva E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Que eu bote até aqui de malva E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Marcos, João, a gente está recortando Sim, Romano, eu preciso de vocês Deixe em alguma casa que eu vejo Diga do mar, eu preciso de uma cabeça Só agora, amor Depois de tanto tempo acordado Finalmente Deus conseguiu adormecer Olhando eles assim Sem sofrimento Imóveis, sorrindo até Olhando eles assim, fiquei pensando Podem acordar a qualquer momento Se eles acordam A minha vida assim Do jeito que está, destravelhada Sem pai, sem pão A casa revirada Se eles acordam Vão olhar para mim Vão olhar para o mundo sem perder Vão perder a infância O sonho, o sorriso Para o resto da vida Ouça Eu preciso de vocês E vocês vão me compreender Duas crianças cresceram para nada Para levar encompetadas pelo mundo Melhor é ficar aí no sol do profundo Com a inocência assim cristalizada Não preciso de uma brincadeira, Romano Não estamos brincando Só o que você fizer Mas não pense, mas não esteja Se eu vier fazer uma desgraça Você já sabe Ninguém vai somar na minha caveira Vocês estão de prova Eu não sou mulher para macho chegar Usar como quer depois de ser tchau Eu discuto o jeito de me pingar Mas o que é isso? Tem troco Me paga Estou compartilhando na sua dor Mas não dói em você Eu fiz ele para mim Não esperei ele passar assim Já para outro na bandeja Qualquer Levei três anos Forjando meu macho Botei nele toda a minha missão Mas qual vai ser? Tem a minha mão E quando está formado Do meu macho Vem uma vez a levar Leva não Romano, desculpa Mas não me limpa Não leva mesmo Eu compro essa desgraça Romano, não pode sim Que a missão Leva não Joana, você precisa lembrar Que você tem dois filhos Que filhos? Filhos Eles também vão virar todos gatilhos Adotando para mim Quero avançar Março do lado Lembora essa dor Mal são os inocentes Acho que é uma traição São dois tropos As sementes Nas joelhas de jazão Que me encheram Me encharam Me abriram Me louvaram Me torceram Me tragaram Me batiram Me cercaram Me deixaram Pé e ovo Já não A cada dia Eu parei que Estarvando Todos Enquanto Eu me consumia Março do lado Guarda o teu rancor Viam, vinham Me dançavam Me gestiam Me desistiam Me coriam Me paravam Me caíam Me apoderiam Partiam Com a minha lava Ganhavam vida Com a minha E o doce E o doce Paravam Toda a vida Me tiram Com a minha Março do lado Abaço esse abraço Que me chutam Me espanham Me esclamem Me esquecem Me matam Desaparecem Já não Fui no que ative Nem fomos Para retirada Eu não Mais dez Para ir Ação Que os E a vida Na minha Estrada Com a minha Março do lado Reconhe Pra casa Vou me puxar Me doer Me esticar Me desprender Me torturar Me perder Me culpar Me merecer E quando temos Chegar Vou fazer Ação A primeira Passar Ele me deixa Na mão Vai continuar Reconhe Existência Já não Tendo Nato Nem lixo Nem sobra Objeto Nada Eu prefiro Ser um bicho Ser essa Bessa Danada Me arrasto Ver O bichinho Me mato Me mato Me mato Mato E me pinto Me pinto Mato E me mato Mato Joana Boa Com a mão Cidência Com a mão Não fala Mais nada Me mato Mato E me pinto Me pinto Mato E mato Quando o meu bem Querer me ouvir Estou certa Que há de vir Atrás Há de me seguir Por todos Todos os lugares E quando o seu bem Querer me mentir Que não vai Ver a Deus Jamais Há de responder Com juros Juras Imorais E quando o meu bem Querer sentir Que o amor É coisa Tão fugaz Há de me abraçar Com agarro Agarro dos montais E quando o seu bem Querer impedir Pra você ficar Um pouco mais Há de me apagar Com a calma A calma Dos casais E quando o meu bem Querer ouvir O meu coração Bater demais Há de me rasgar Com a fúria Afurecendo os animais E quando o seu bem Querer dormir Tome conta Que eles são Pais Como alguém Que lhe apagasse a luz Vela sua porta E o brisca O Deus Vela sua porta Pais E quando o seu bem Querer levar Vela sua porta Pais A Vela sua porta Pais Vela sua porta E quando o seu bem Pais A Pais D A Pais 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 E Pais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração Que ele é um bode Até aqui de mágoa E qualquer Desatenção E assim não Pode ser a gota d'água Deixe em paz Meu coração Que ele é um bode Até aqui de mágoa E qualquer Desatenção Que possa dar Pode ser a gota d'água O que será que me dá Que me bode por dentro O que será que me dá Que brota a flor da terra O que será que me dá E que me sobe as partes E me faz corar E que me salta os olhos A me apressuar E que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito De dissimular E que nem é direito E nem é acusar O que me faz mentir Não me faz suplicar O que não tem medita Nem nunca terá O que não tem repédio Nem nunca terá O que não tem recita Deixe em paz Deixe em paz Meu coração Que ele é um bode Até aqui de mágoa Pode ser a gota d'água 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 Apois ser abandonada pelo marido Mulher em um ato de desespero Mata os filhos E depois se mata Extra! Extra! Hoje, na manchete do dia Apois mulher ser abandonada pelo marido Ela mata os filhos E depois se mata Extra! Extra! Apois ser abandonada pelo marido Mulher em um ato de vingança Mata os filhos E depois se mata Extra! Extra! Mulher Mata os filhos E depois se mata Apois ser abandonada pelo marido Apois ser abandonada pelo marido É isso aí, vamos aplaudir Toda cada performance É uma turma de Iniciação Teatral, professora Valente do Arte, agora cada um deles vai passar os nomes para a gente. Justo Calvin, Felipe como Cassitão. Gilieto como bebê. Colocional,市�anda como galê. Gabriel, profissão. E eu gostaria de hoje depois? Então é isso Estamos encerrando por hoje A nossa mostra de processo